o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim tá bom hoje eu reciclar essas tampinhas aqui ó desse material aqui que é para lubrificar mas você também pode estar usando aquelas tampinhas também de tinta spray tá bom pra gente fazer esses mini vasinho para colocar cacto suculenta ou o que vocês preferirem tá bom então pra isso vamos começar o primeiro aqui eu tenho essa escova aqui ó é de aço a gente desgastar bastante isso aqui ó aí agora vamos fazer logo o furo da drenagem vou usar essa sobrinha de ferro ou essa essa sobrinha aqui ó essa maquininha de solda então agora vamos preparar a massa nós vamos usar dois copos desse aqui ó de 200 ml de rejunte certo fazer a massa de rejunte aqui pessoal é rejunte ó não é cimento branco é rejunte mas se vocês quiserem fazer com cimento branco é cimento dá certo também e duas colheres de cola aqui temos água 200 ml vamos colocar aqui aos poucos até dar o ponto ponto da gente conseguir modelar colocar aqui um pouco de hidratante na minha mão que eu não vou usar luva mas se vocês tiverem luva em casa pode usar tá bom aqui agora com a mão tá bom como é que fica massa tá bom os vasos aqui aqui é cola cola branca ó mas se chica na massa Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, para ficar melhor, eu peguei essa tampinha aqui, tampa de pigmento e marquei aqui o canto da boca, certo? Fiz isso nas duas, ficou até melhor. Então vamos esperar secar por 24 horas para a gente lixar e pintar, tá bom? Olha pessoal, secou, fica muito resistente. E a ideia dessa tampinha de pigmento cortado no meio para fazer boquinha assim, desses vasinhos, olha como fica bom. Essas aqui eu já lixei, aí aqui eu vou lixar essa outra com vocês. Vamos passar aqui ó, de tinta branca, pode ser qualquer tinta, só para clarear a peça, tá bom? Eu gostei muito, sem reparar de lembrança, colocar mudinhas de cacto, de suculenta, tá bom? E é resistente sim ao sol e água, tá bom? Gente, eu vou pintar cada um de uma cor, tá bom? Olha como ficou a borda, ó. Eu gostei muito do resultado, então eu vou pintar cada um de uma cor, certo? Começar aqui pelo rosa. Olha pessoal, agora vamos só, guardar tinta preta, vou fazer só o olhinho, só uma bolinha. Olha só, guardar tinta preta, vou fazer só a cor, tá bom? Olha pessoal, agora eu vou só finalizar com esse verniz aqui, spray, tá bom? Aí já volto só para finalizar como ficou. Olha pessoal, finalizamos assim, os nossos vasinhos, tá bom? A ideia mesmo é só para reciclar as tampas de tinta spray mesmo, ó. Dá para dar de presente, como eu disse antes. Quem já gostou e ficou até agora nesse passo a passo e não foi inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para as notificações e você ser avisado para outros vídeos. Deixa um joinha, comenta lá embaixo se gostou também, tá bom pessoal? E compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês para convidar os amigos para conhecer o nosso trabalho. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL